Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar mais um pouquinho do Flamengo, só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso crescimento e o nosso trabalho aqui dentro do Youtube e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Flamengo, como todo mundo sabe o Flamengo está montando uma verdadeira seleção aí essa temporada, vários nomes de peso, vários bons jogadores chegaram para a equipe do Flamengo ao longo deste ano, mais recentemente o Rafinha e o Felipe Luiz chegaram aí com os dois novos reforços de peso aí para a equipe do Flamengo, então como todo mundo sabe o Flamengo está com bastante dinheiro em caixa para fazer contratações bombásticas e para fazer contratações de alto nível, e a diretoria do Flamengo disse que não pretende parar por aí, até o momento o Flamengo não quer parar de fazer contratações, não quer parar de organizar o seu elenco e não quer parar de fazer um elenco ainda mais forte para essa temporada e também para as próximas temporadas que estão vindo, e um rumor muito forte está girando em torno ali do Ninho do Urubu nos últimos dias eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a possível chegada do James Rodrigues que está meio sem espaço lá na Europa, não está jogando tão bem lá no Real Madrid e eu disse também que ele poderia estar vindo para o Flamengo para tentar estar recuperando aquele futebol que a gente sabe que ele é capaz de jogar e agora nos últimos dias aí surgiu mais um rumor, mais uma especulação de um outro grande jogador podendo estar chegando para vestir a camisa do Flamengo e reforçar essa equipe que está muito forte e trata-se do Mario Balotelli, aquele mesmo italiano que já defendeu Milan, Inter de Milão, Manchester City e recentemente estava defendendo o Olympique de Marseille lá na França pois é mano, o contrato dele com o Olympique de Marseille chegou ao final, acabou e os franceses resolveram não renovar com o jogador então, esse jogador que é muito bom de bola, é um jogador que todo mundo conhece, é um jogador de nível mundial que todo mundo sabe quem é está disponível no mercado e o Flamengo já meio que entrou em contato com os dirigentes desse jogador e também com o próprio Balotelli há algum tempo atrás o Flamengo também tinha o interesse em contratar esse jogador, que é um jogador que vinha chamando muita atenção de todos os clubes da Europa vinha chamando atenção tipo de todo mundo, todo mundo conhecia o Mario Balotelli e o Flamengo queria contratar ele nos últimos anos só que acabou que não deu certo e o Balotelli fechou com o Olympique de Marseille e foi para a França e ficou jogando na Europa só que agora mano, o Balotelli já está com uma idade um pouco mais avançada o Balotelli também não vem chamando muita atenção de clubes lá fora então, meio que o Flamengo viu essa oportunidade de fazer mais uma investida no Mario Balotelli que é um jogador que creio eu que chegando para o Flamengo vai ser titular absoluto e também vai dar bons frutos para essa equipe do Flamengo que é uma equipe muito boa como eu disse, ele não vem atuando muito bem lá fora, mas como eu já disse em outros vários vídeos aqui para o jogador poder resgatar o seu bom futebol, aquele bom futebol que a gente sabe que ele joga ele tem que ter uma sequência, então eu acho que o Balotelli vindo para o Flamengo ele teria sim uma boa sequência, resgataria aquele futebol que a gente sabe que ele é capaz de jogar e também poderia brigar sim por seleção italiana mais uma vez como todo mundo sabe, o Balotelli já não é aquele jogador que brigava por títulos que brigava por seleção italiana, que brigava por convocações, ele meio que caiu de nível foi caindo a cada ano que passou e eu acho que vindo para o Brasil ele conseguiria sim resgatar esse bom futebol que a gente sabe que ele é capaz de jogar então o Flamengo tem o interesse o jogador também já demonstrou que tem o interesse de vir jogar para o Brasil então eu acho que nos próximos dias aí o torcedor do Flamengo poderá ter uma grande nova surpresa aí no elenco e o Balotelli já demonstrou o interesse de vir jogar para o Brasil quem sabe nos próximos dias aí eu não venha trazer um vídeo para vocês aqui falando de forma oficial que o Balotelli é jogador do Flamengo só que por enquanto são especulações, são rumores e o Flamengo está sim interessado e o jogador também ao que parece se mostrou muito interessado em vestir a camisa do Mengão o vídeo vem encerrando por aqui, espero que tenham curtido se você curtiu não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho aqui dentro do YouTube não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo